Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trago o primeiro vídeo de sugestões de presentes para o Dia das Mães. Bom pessoal, o Dia das Mães está aí e ao longo dos anos, essa data que deve ser comemorada sempre, ela se transformou em uma data comercial e segundo a Fê Comércio, é uma das datas que mais rende durante o ano para os comerciantes. Só perde para o Natal e agora para a Black Friday. E o apelo das lojas para que se consuma nessa época do ano é grande. Claro que essas datas não são comerciais, né? Nenhuma data é comercial, mas é sempre bom dar um mimo para as pessoas, não é mesmo? E pensando em ajudar quem quer dar um mimo para a sua mãe ou para quem desempenha essa função, eu preparei três vídeos com dicas de presentes, né, sugestões de presentes, para ajudar quem quer comprar alguma coisa, mas também consumir de forma consciente e de forma mais controlada, né? Porque o intuito do canal, como eu já disse aqui várias vezes, não é incentivar o consumo, mas sim incentivar a fazer boas escolhas na hora da compra. E essa vai ser a base desses três vídeos. Hoje eu trago opções até R$15, no próximo vídeo eu trago opções até R$30, e no último vídeo acima de R$30. Eu espero muito que vocês gostem das sugestões e lembrando, esses vídeos são só para ajudar quem quer dar um mimo para alguém, seja a mãe, seja a avó, enfim, para quem desempenha um papel importante, mas em nenhum momento o intuito dos vídeos é incentivar o consumismo, tá certo? São só sugestões para quem quer dar um mimo para as pessoas, tá certo? E mais uma coisa, o vídeo vai ser narrado para ficar mais didático e mais fácil de vocês entenderem. Bom, agora chega de blá 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 e vamos ao vídeo. Na categoria utilidades eu separei três opções de produtos que são uma garrafa de água para substituir o copo descartável e assim gerar menos lixo, um bloco de anotações, afinal de contas sempre temos algo importante para anotar, e um fone de ouvido, porque nada melhor do que ouvir música enquanto fazemos as atividades do dia. Na categoria beleza eu separei três opções, que são pincéis de maquiagem, afinal de contas quem é que não gosta de ficar bonita, né? Esmalte, esses são cinco free da Vult e outra paixão das mulheres, né? E uma sombra que pode ser usada também como iluminador. Na categoria acessórios eu selecionei três opções também, que são muito úteis para a próxima estação. Um lenço, afinal de contas outono e primavera sempre muda estação ao longo do dia. Um brinco, que pode ser substituído por um colar, uma pulseira, um anel. Um conjunto de anéis, de seis anéis. Bom pessoal, espero muito que vocês tenham gostado das sugestões. Como eu disse, o intuito do canal e do blog é ajudar vocês a escolherem produtos de forma mais consciente e mais eficiente. Sem consumismo em excesso ou de produtos que não vai ter função nenhuma depois da compra no dia a dia. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal nessa bolinha que vai aparecer aqui ou no botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. São dois vídeos na semana. Então ativa o sininho de notificação para saber quando sai um novo vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão de vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!